Vendo aqui do alto, você imagina quantas vidas guardam essa floresta? E quem guarda vida dentro das florestas? Quem mantém essa floresta em pé diante da ganância desenfreada dos donos do dinheiro? Tem floresta em pé, tem mulher. São mulheres como as maranhenses Maria Anice Machado Costa, mais conhecida como Dona Anice, e Maria de Jesus Brinjelo, a saudosa dona de Gé, que dedicaram suas vidas para lutar pelo direito dos povos do campo e pela preservação das florestas, rios e lagos. Mulheres negras, protetoras da floresta. Pela floresta, vemos muitas nices e digés, quilombolas, quebradeiras de coco babassu, ribeirinhas, extrativistas e indígenas, que, organizadas, lutam para manter a floresta em pé. E são essas mulheres que vão contar essa história. O mundo precisa dessa floresta em pé. E nós, mulheres, a gente tem um trabalho muito incansável de manter essa floresta em pé. As mulheres, elas têm muita essa questão de manter essa floresta, porque é da floresta que a gente tira o nosso sustento, que a gente garante a nossa subsistência, a nossa vida e da nossa família. Então, a gente precisa que as castanheiras estejam de pé, que os açaizeiros estejam de pé, que o coco babassu estejam de pé, porque é dali que a gente tira o nosso sustento. 80% do que a cidade precisa é produzido na comunidade. Eu digo que não existe cidade se não existisse a comunidade, a produção da agricultura familiar. Nós aqui do Quilombo é que conseguimos levar para a cidade a maioria do que a cidade precisa. Se você for em Belém procurar, você vai achar polpa de cupuaçu. Mas aonde que vem o cupuaçu? Tem árvore de cupuaçu na cidade? Não, no interior. Você vê que o nosso açaí, eu não sei nem dizer a distância do mundo, que ele já está hoje. Ele já está aí, eu penso, que o mundo inteiro, porque estão exportando o nosso açaí. Então, nós somos a parte fundamental da cidade. A zona rural é a parte fundamental da zona urbana. Sem zona rural, não tinha zona urbana. É muito difícil o dia que eu não planto alguma semente, alguma árvore, né? Porque eu sei que aquelas que a gente derruba, elas passaram tanto tempo para crescer. Então, a gente tem que plantar outras para ficar no lugar, né? Não deve desistir. E tem que sempre estar lutando, sempre indo, como se diz a história, indo para cima, né? A gente fala que as mulheres, elas estão na base dessa comunidade. As mulheres, elas são a base. As mulheres, elas são a sustentação. A sustentação da casa, a sustentação da família. É muito comum ver que a grande maioria das famílias são compostas pela coordenação de uma mulher. Essa é a nossa história. Escute o que eu vou lhe dizer. Essa é a nossa luta por nosso boi não morrer. Essa é a nossa história. Escute o que eu vou lhe dizer. Essa é a nossa luta por nosso boi não morrer. A floresta, para mim, ela representa tudo. Ela representa a vida, né? E foi onde eu me criei, que meus pais me criaram, né? Com a sobrevivência da floresta. E também criei os meus filhos. Se meus filhos hoje estão, onde estão estudados, foi com a força da natureza, né? Pela sobrevivência da natureza. Se as mulheres desistissem da luta, a luta acabaria. Porque a luta, ela começa por nós. Nos nossos territórios, somos nós, mulheres, as primeiras a não desistir diante dos desafios. Mesmo quando todo mundo desiste, diz não vai mais dar certo, Nós estamos lá insistindo, persistindo na luta, na resistência. Porque nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs. E nós temos esse sentimento de luta pela coletividade. Não é apenas por mim, pela minha família, pelos meus, mas é por todos. Então, se as mulheres desistissem da luta, a luta, com certeza, entraria em uma tristeza sem fim, porque ela acabaria. Acho que, tipo, eu nasci no meu sangue, eu tenho isso. E é muito admirável. Meu pai é muito da floresta. Eu e ele, eu falo pra ele que a gente se entende quando ficam falando porque a gente vive no mato, porque não quer que a gente vive no mato, porque a gente quer que a gente descanse. Mas a floresta é paz. Pra mim é paz. Ela é minha psicóloga. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu estou na floresta, eu conto pra ela. E você sabe que eu venho em paz de volta? Então, pra mim, a floresta, e acho que desde criança, meus pais sempre nessa luta, esses movimentos sindicais, esse juntamento, vendo minhas irmãs, minhas irmãs todas, aí eu nem dando, elas me dando valor, vendo o que eu estava fazendo, mas pra mim nem eu mesma me reconheciam assim, que... Eu era importante na floresta, mas agora não. Eu vendo como é, vendo as coisas que dá, depois de todos esses anos, vários projetos que vem, que tem como nós mulheres reconhecer, pegar recursos da floresta sem ter que desmatar, sem ter que explorar ela. Então, acho que eu já nasci com o meu sangue, por essa floresta. É sobre a sobrevivência do nosso território, da floresta, que a gente vem se organizando, trazendo como as pessoas, como a minha sobrinha, que estão pra fora, meu filho, vem e traz conhecimento, tentando se organizar, pra que nós podemos ter a nossa floresta em pé. Essa é a luta nossa, de manter a nossa floresta em pé, através de organização. A minha avó nasceu e se criou aqui, nesse terreno bem aqui, onde a gente está hoje. Então, assim, aqui é onde eu construí todas as minhas bases. Quando eu falo assim, eu me emociono. Pra mim, aqui é tudo na minha vida. Aqui foi que eu criei meus irmãos mais novos, quebrando coco. Eu era muito pequena, quando eu me responsabilizei por eles. Tinha muito amor por eles, casei novinha, tive meus filhos e meu marido sumiu. E eu criei meus filhos tudinhos, quebrando coco, trabalhando de roça aqui. Então, aqui é a minha raiz e eu amo muito esse lugar. E nunca penso de sair pra lugar nenhum. Eu aprendi a quebrar coco com minha mãe. Às vezes, quando eu não tinha aula, ela me levava pro mato. Aí, quando chegava lá, ela rachava as bandas do coco. Aí, dava pra nós tirar os caroços. Aí, com o tempo, a gente pega rápido, né? Eu peguei rápido. A dona de gelas criou esse universo muito grande pra gente. Essa árvore frutífera, frondosa, que a gente é, graças a Deus, a ela. Porque é uma raiz, foi um tronco muito forte e resistente dentro dessa luta aqui. Porque ela veio, ela construiu isso aqui junto. Ela esteve na conquista da terra, no período do fogo. Ela perdeu a casa dela. E aí, ela tinha os meus irmãos e depois eu vim. E ela nunca desistiu disso. Essa terra aqui era ela. Aqui representa ela pra todo lado que eu vejo. Assim, eu olho ela. A gente vê aí pra fora, quando a gente viaja, vê só os campos, né? Não tem um pé de árvore pra nada. Só os campos. Aqui não. Aqui nós temos muito pé de árvore, nós temos muita palmeira. E eu acho que é muito, muito, muito bom. A gente viver no mato, assim, que nesses nossos que nós temos pra cá. Porque tem muita proteção. A palmeira de coco babassuê é, tipo assim, uma mãe. Porque é de lá que a gente tira o sustento da gente. É assim, eu nem, assim, às vezes as pessoas dizem assim, não, estão derribando palmeira. Assim, eu acho assim, que não é bom. Porque é de lá que a gente tira as cordas da gente. Tira o estrume, tira tudo. Tudo é de lá. Porque, assim, eu quebro meu coco, passa a semana todinha quebrando. O coco, aí eu vendo, já compro uma carne, já compro uma merenda pra meus filhos. E assim, e é de lá. Tudo é de lá. Por isso que é importante. As palmeiras, elas são minha avó, a minha mãe. E são avó dos meus filhos. São bisavó dos meus netos. Com muito orgulho. Eu falo com orgulho, porque se eu fiquei aqui, então eu tenho que ter orgulho daquilo que eu sou. As comunidades, elas lutam muito contra o grande capital, contra os grandes empreendimentos. Então, as mulheres, elas estão à frente da luta por esses territórios, pela titulação. Então, a gente faz o enfrentamento para que o governo reconheça que esse território é nosso e dê essa gestão. Porque a gente faz a gestão dessa floresta de uma forma diferente. E é isso que eu penso. Que se a gente priorizar o comum a todos, todo mundo vai ficar feliz. Porque todo mundo vai ter um pouquinho. Mas para que isso aconteça futuramente, a gente precisa acabar com essa cultura das cercas. A gente tem que acabar com essa visão do eu. Eu diria para as pessoas das cidades que dêem um olhar mais de atenção para as mulheres. Em especial, as mulheres ativistas e extrativistas. Porque, como eu já disse, o mundo precisa dessa floresta em pé. Onde tem floresta em pé, tem mulher. Tem mulher resistindo, tem mulher lutando. Então, nós precisamos quebrar essa invisibilidade das mulheres pretas da Amazônia. E dar visibilidade a um protagonismo que sempre existiu. Que sempre teve. Onde tem floresta, tem mulher. E sempre teve. E nós queremos que continue a ter para as próximas gerações. E dar essa visibilidade de dizer que nós existimos. Que nós resistimos. Que nós lutamos. E não é de agora. E nós continuaremos na luta. É importante. Para nós, enquanto mulheres. Para a floresta. Para a natureza. Para a sociedade. Onde tem floresta em pé, tem mulher. Tem floresta em pé, tem mulher. Tem floresta em pé, tem mulher.